Fala galera, tô aqui de novo e com essa cara de lockdown, barra por fazer e cabelo zoado mesmo, é assim mesmo, que é essa época que tá rolando ainda o lockdown, na verdade hoje já é, que dia é hoje mesmo, 2 de dezembro, então 2 de dezembro aqui já a Irlanda já liberou um pouco mais, né, o pessoal pra fazer, começar o natal e aí o pessoal tá liberado assim pra fazer algumas compras, né, a fase de lockdown aqui era a fase 5 que tava até então, até no final de novembro e agora já começa a liberar aos poucos, mas é uma liberação realmente aos poucos, a gente não pode receber visita ainda, se não me engano só a partir do dia 18, acho que é, é que a gente vai ter como receber alguns grupos, né, alguns amigos e tal pras festividades, mas é só até janeiro, isso aí, depois de janeiro eu acho que ainda consegue, a gente ainda pode receber gente em casa, mas algumas restrições voltam, né, então o negócio ainda tá, liberou, mas não liberou muito, por exemplo, você não pode ir pra pub, né, não vai liberar, isso pelo que eu entendi na, ainda no nível 3 ainda não vai ser liberado, eu achei que fosse, mas parece que não, ainda vai ficar um pouco restrito, né, bom, mas o vídeo de hoje, assim, é mais pra falar um pouco mais sobre esses últimos, né, dias que eu passei até sem gravar vídeo, que aconteceu, né, teve a Black Friday, é um evento muito importante que eu tava esperando, mas falar um pouco mais, né, do que aconteceu por aqui, como é que estão as coisas, mas é um, uma atualização pra vocês, tá ficando frio, certo, mais frio ainda, né, hoje até, vou abrir um pouquinho aqui, porque o sol já tá nascendo, né, a gente, como já comentei antes alguns vídeos, né, o tempo aqui é um pouco, né, meio louco, e quando chega no inverno, outono, inverno, começa a amanhecer muito tarde, então agora eu deixei, por exemplo, minha filha na escola, e quando a gente saiu, tava amanhecendo, assim, tá amanhecendo 8 horas e alguma coisa, eu acho, posso ver, é mais ou menos isso, e tá anoitecendo umas 4 e meia, 5 horas, acho que 5 horas, já tá ficando de noite, e aí, assim, fica um pouco difícil de gravar vídeo, né, a gente tá fora, não dá vontade de sair, a gente tá em lockdown, tava em lockdown, né, então, nem saí, assim, a gente tava querendo, não era recomendável sair, só pra fazer compra e tudo mais, não tem muito tempo pra fazer compra, né, e gravar, e acabei deixando mais pra frente, né, pra gravar mais pra frente, mas vamos lá, vamos ao que interessa, né, o que aconteceu, Black Friday, né, aqui, uma coisa que eu vou aproveitar pra falar também no vídeo, a relação de preços, essas coisas, principalmente na Black Friday, que foi onde, assim, nessa época que a gente mais compra, eu nunca tive a oportunidade de comprar coisa na Black Friday no Brasil, sempre que eu não chegava na Black Friday, eu não tinha mais dinheiro, que era no final do mês, eu não tinha juntado ainda essas coisas, então, eu não, cara, Black Friday, quando a gente olhava alguma coisa no Brasil, era aquela enrolação, né, sempre era um negócio, ah, não, só um pouco de desconto, não sei o quê, aqui, eu vi que teve muita promoção, de fato, né, coisas, eletrônico eu não vi muito desconto, tá, eletrônico não tem muito desconto, mais roupa e outras bugingangas aí, também tem, né, tem mais desconto, eletrônico, assim, no nível de computador, que era o que eu queria comprar, né, computador, peças, né, essas coisas de acessórios e tal, celulares, celulares até teve promoções boas, mas não é uma coisa que você vai esperar, não, eu vou, quero comprar isso daqui e quando chegar na Black Friday eu vou ter um desconto, né, é óbvio, depende do fornecedor, do vendedor e tudo mais, não é uma coisa garantida, né, que você vai ter aquele desconto lá, tanto que eu, na Black Friday eu tava querendo comprar um computador, né, o meu computador que eu já usava, já tinha 4 anos, eu acho, 5 anos, e aí eu não conseguia nem editar vídeo, você tem ideia, né, direito, era difícil editar vídeos, se eu quisesse gravar um vídeo em 4K, o computador nem rodava, então, eu precisava do computador, e aí eu comecei a pesquisar, né, isso em outubro, eu acho, um pouco antes de outubro eu já comecei a pensar, não, eu vou, tô aqui pesquisando e tal, e aí o computador que eu imaginava que eu iria, né, comprar, ele tava quase 2 mil euros, aliás, tava mais de 2 mil euros, 2 mil euros aqui é muita grana, mesmo, você precisa de 2 mil euros, né, ah, 2 mil reais, não sei o que, não, mas multiplica por 6, porque é in real, não é por isso, não é fazendo a conversão, não, é porque tem coisa que quando você percebe, sabe, o que você pode fazer com aquele dinheiro, você desiste, você, não, velho, não vou pagar 2 mil euros no notebook, não vou, nem fudendo, e aí você começa a analisar, né, rever melhor, por exemplo, 2 mil euros é um aluguel, né, é um mês de aluguel aqui, que é caro pra caramba, então você, pô, se o aluguel é caro, e eu vou pagar 2 mil euros ou mais, né, porque era 2 mil e 200, eu acho, o notebook, puxa, agora eu senti o sentimento de Brasil, e a criança correndo, pronto, é, eu tô te contando onde eu contava, perdi total, era 2 mil e 200 o notebook, mais ou menos, eu, caraca, velho, não, não vou, não vou pagar um, mais do que um aluguel, né, é, isso é um absurdo, não dá, eu consigo pagar, fazer uma viagem com 2 mil euros aqui, muito boa, de, sei lá, de quanto tempo, não, 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 não tem condições, aí comecei a procurar opções mais baratas, decidi não, não comprar aquele, e decidi comprar o mais barato, que era mil, mil e cem euros, então, enquanto eu procurava, né, um computador pra mim, eu tava revendo, né, eu falei, não, vou comprar esse daqui de mil e, mil e cem, porque faz a mesma coisa, eu só coloco umas, umas peças nele, né, pra deixar ele melhor, até minha esposa tava falando, ah, por que você não pega então o de dois mil e pouco, porque aí, ou de dois mil, né, espera ele baixar, porque na Black Friday pode ficar mais barato, e aí é mais garantido, né, você ter esse notebook, eu falei, ó, é, eu até fiquei assim, pô, ela dando, né, carta branca pra eu comprar, não é, não, amor, e aí ela falando isso, eu falei, ah, não, mas mesmo assim, mil euros, né, o que eu faria com mil euros, e não tinha nada garantido, assim, que ele iria diminuir, né, na Black Friday, de qualquer forma, eu esperei, até a semana da Black Friday, e aí eu vi alguns preços, né, baixando, mas o computador de dois mil e pouco não baixava, só tinha aquele desconto padrão, que saia por quase dois mil euros, é um desconto que ele sempre dava, não, não vou, não, perder tempo nesse não, aí achei um outro, que tinha um hardware similar, mas tinha menos memória, e menos armazenamento, SSD menor, aí o que eu fiz? Comprei esse por mil e cem, comprei o SSD por cento e pouco, que era de, um SSD de um tera, inclusive, comparando um pouquinho o preço, esse notebook que custava aqui, dois mil euros, custa no Brasil, até onde eu vi, né, porque eu estava sempre sumindo, esse notebook lá no Brasil, uma vez aparecia, e eu disse, não, ele estava de vinte e cinco mil reais, um pouco mais de vinte mil, e esse eu comprei por mil e pouco, está no Brasil por doze mil, mais ou menos, e aí você começa comparando aí, né, você, a coragem, de, dar doze mil reais no notebook, é muito menor, né, no Brasil, do que aqui, isso é da mil euros, é mais acessível, esse tipo de coisa, então tem coisa que você vê que, poxa, é mais vantagem você comprar aqui, eu acho que eletrônico, no geral, pode ser melhor ainda, né, se comparar, por exemplo, Estados Unidos, não, Estados Unidos, eu acho que, inclusive na Black Friday, eu vi que, lá nos Estados Unidos, os preços ainda são menores, nessa época, né, e no geral também, até que tem coisa que a gente compara, por exemplo, 300 euros nos Estados Unidos, aqui é 300, ou, 300 dólares nos Estados Unidos, aqui é 300 euros, aí você fica, mano, 300 euros vale mais do que, né, do que o dólar, mas mesmo assim, é similar, ou até um pouco mais caro, às vezes, em euro, vantagem mesmo, eu acho que comprar nos Estados Unidos, mas ainda assim, se comparar aqui com a Irlanda, eu acho que, aqui com a Irlanda não, aqui com o Brasil, eu ainda acho que é melhor, comprar no, aqui na Irlanda, né, essa parte de eletrônico, em geral, tá, então foi isso que eu fiz, até porque, tem um Playstation 5, né, aí eu pensei, ah, computador de 2 mil euros, Playstation 5, que é outra coisa também, né, que se você comparar, o Playstation 5, por exemplo, Estados Unidos, 400 dólares, aqui, 400 euros, no Brasil, quanto era? 5, é, 4.500, 4.500 reais, né, eu começo comparando, quando eu vou comparar esses preços, eu começo comparando, primeiro, que é só, pra ter uma noção, né, salários mínimos, quanto, você precisaria, trabalhar, como salário mínimo, pra comprar aquilo ali, né, aqui o salário mínimo, 1.600 euros, de salário mínimo, lá no Brasil, mil reais, salário mínimo, e aí, quantos meses, ele teria que trabalhar, pra comprar um Playstation 5, por exemplo, e aqui, quantos meses, ele teria que trabalhar, entendeu? Essa é a comparação, que eu faço de início, assim, quando eu vou pensar em preços, mas não é bem isso, né, só que tem que levar em consideração, você ganha um salário mínimo no Brasil, né, se você ganha, por exemplo, lá não, eu ganho um salário bom, tantos mil reais, eu compraria, de boa, ok, aqui não tem esse negócio de parcelar também, não tem, poucas lojas fazem um financiamento, poucas, né, não é todo produto, mas algumas ainda fazem, mas a maioria não, tudo é à vista, então você tem que juntar, você tem que se planejar, juntar o dinheiro e pagar, né, comprar aquele negócio que você quer, aí, essa é a comparação que eu faço, com o salário, né, aqui também, mesma coisa, o meu salário é tanto, quanto eu consigo pagar isso, como eu também consigo comprar outras coisas, né, o que que seria, será que isso daqui valeria a pena, será que não era bom comprar mais barato, como eu fiz, e aproveitar melhor esse dinheiro, pra outras coisas, né, pra comprar inclusive mais coisas, que a gente possa querer, ou possa precisar, entendeu, pra mim é melhor, então foi isso que eu fiz, é, outra coisa, o SSD que eu comprei, por exemplo, no outro, no outro computador, tinha 512 gigas, de armazenamento, esse que eu comprei, tinha só 256, só que com 135 euros a mais, eu comprei um SSD de 1 TB, que era melhor do que o do outro notebook, entendeu, de que era 512, mas não tinha uma velocidade tão, mais alta quanto esse, então eu gastei 135 euros, num SSD Samsung, acho que foi 970 EVO Plus, EVO Pro, EVO Plus, acho que é EVO Plus, cara, esse mesmo SSD no Brasil, tava custando 1.670 reais, aí de novo, vem essa comparação, aí você, poxa, caraca velho, o Brasil realmente é mais caro, foi essa mais ou menos, a ideia de preço, e decisões que eu tomei, né, nesses últimos dias, que foi mais, como foi a época de Black Friday, a gente viu várias coisinhas, que a gente queria comprar, algumas coisinhas entraram em promoção, mas por exemplo, esse notebook que eu comprei, esse valor de 1.100, não era em promoção, ele teve um desconto de 20 euros, depois que eu comprei, mas não baixou mais, o outro também não baixou, e assim, só o que entrou mesmo, de laptop, essas coisas, foram alguns modelos, na Amazon, em outras lojas também, mas só alguns modelos, entendeu, não vai esperando, que vai ser tudo também não, eu esperei, esperei, esperei para ver se tinha, poderia ter, né, mas para mim, foi a melhor escolha, ter feito, essa daí, e é isso, então, era isso, eu queria conversar com vocês hoje, espero poder gravar mais vídeos, logo em breve, agora nesse mês de dezembro, se não tiver, muita chuva e muito frio, aí eu posso gravar um pouco mais, e agora eu tenho um PC, para editar mais confortávelmente, certo, então, fazer as comprinhas, do dia agora, tomar um café, e aproveitar as férias, que eu estou de férias, atualmente, e eu acho que no próximo vídeo, eu já vou falar um pouco, sobre essa questão de férias, como é que funciona, porque eu acho legal, é uma diferença interessante, que a gente tem em relação ao Brasil, certo, então, fique com Deus, e até o próximo vídeo. V kuin Dê, aonde vai fazer, e aí, A CIDADE NO BRASIL